E fala galera, e hoje a gente tá mandando um vídeo, o vídeo de hoje tá com o gato Garfield Galera, ele gosta de comer lasanha, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Vamos pra rodada, e a corrida, vamos lá Ele tá cheirando, ele tem que pegar lasanha Mas ele tem que pegar aquele cara ali E galera, vamos lá, agora deixa o like, se inscreve no canal Olha, ele gosta de lasanha, então ele tá que pegar aquele cara Então vamos pegar, é outro gato que o robô jogou a lasanha dele fora Então vamos pular, ok, pegando as moedas, vamos se abaixar Vamos pegar essas moedas aqui, vamos pegar essas moedas aqui Vamos pegar a mochila, pegamos Uhul, legal Pegamos E deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho A mochila explodiu, vamos na floresta Vamos entrar no portal, que legal galera Vamos E deixa o like Vamos pegar qualquer coisa que a gente vê na nossa frente E vocês tem que... E galera, vocês também podem abaixar esse jogo do seu celular E é do Galf Galf, Gafet E se vocês querem saber pesquisar Vocês pedem pra sua mãe Pode ser que a gente tá quase chegando no meu inscrito Então deixe muitos likes O like é importante Vamos pegar ele, deixa as moedas pra lá Temos que pegar a moeda pra construir Fazer outras missões Vamos ver as skins Tem essa do cachorro Que a gente pode usar Oh, tem também o Galf Olha, tem um astronauta Tem um natal Tem o de pirata Mas o que eu mais gostei foi a do astronauta E deixa o like Se inscreva no canal Vamos lá E deixa o like Se inscreva no canal Vamos lá Tava gostoso O cara roubou e jogou no lixo Mas que sujo, hein Vamos pegar ele Ele jogou nossa lasanha fora Não tem mais respeito Isso é muito de... Não gostei disso Você não pode pegar a lasanha dos outros Vamos pra baixo Vamos pegar as moedas Vamos ao pulo Depois que a gente pegou Vamos Esse jogo parece o do Tom Galera Se você gosta de jogo assim Tem um que a gente gravou outro Vamos entrar no portal da floresta Que a gente entrou A gente gravou o do urso E o dos minhos É... Quer dizer o dos... Bonequinho de pelúcia, né E se vocês estão gostando Nos nossos vídeos do urso Então deixe muitos likes Que a gente vai fazer mais vídeos do urso Vocês vão gostar Então deixe lá Olha, um monte de estatuas, galera Isso Vamos pegar as moedas Vamos desviar Pular Ele enganou a gente, galera E agora vamos virar Isso Pegando o imã Pegamos as moedas Agora Vamos pegar essas moedas aqui Estamos muito bons nesse jogo Pegamos as moedas aqui Vamos dar um pulo Pulamos Vamos pra baixo Isso Pula Isso Tá muito carro Temos que ir pra um lado e pro outro Caso que cada carro passa Entendeu, galera? Vamos pra baixo Vamos pra baixo Vamos derrampando Vamos desviar Isso 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 Vamos no portal É muito difícil, galera Mas pra gente Aqui é do O Davi Games Não é nada difícil pra gente Vamos pegar Isso aqui Eu acho Eu acho que é o padrão de pular, galera E deixa o like Se inscreve no meu canal Nós construímos o segundo Galera, agora vamos lá Agora vamos lá Próxima missão Vai pegar a lasanha Galera, o gato jogou fora Galera, eu acho que eu não sei o nome dele Coloque Coloque nos comentários Qual é o nome dele Vamos dar um pulo Pegando Quase A gente pegou aquelas moedas E agora vamos pular Isso Vamos pra baixo Vamos lá E deixa o like Se inscreve no canal E o nome do jogo Tá aqui Tá aqui na tela A foto do jogo E o nome A corrida do gato 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 Então vamos lá Vamos pegar os poderes de pular Ah, tava mandando pular Isso Ah, é mesmo Que legal Acabou rápido Vamos pular Vamos pra baixo Isso Agora vamos pra Não vamos Isso Pular Não vamos pra baixo Vamos Quer dizer Derrapar Isso Galera Só que tá ficando cada vez mais difícil Não vão gastar dinheiro não É melhor guardar Deixa o like Se inscreve no canal Vamos lá Ele roubou a skin Não Galera Eu não sei mais o nome De tanto falar Muito A gente não sabe O nome Eu não sei Mas vamos Derrapar Agora qual área A gente vai Pra isso aqui E deixa o like Se inscreve no canal Agora vamos pegar Em cima Aqui Não tem problema Pobre Eu não preciso Pegar as moedas É Mas a gente vai Tirar E bater Isso A gente tem Dinheiro A gente pode Se reviver Manda Pular Escaladeira Vamos pra baixo Vamos Isso Agora vamos Lá Não vamos No portal Vamos correr Vamos lá Pegar o nick Parece o naruto Galera Tá subindo Galera Vocês viram o que Que foi isso Não Deu Nenhuma Palavra Consegui Galera Pegamos Todas as mãos Vamos Pular Olha ali Que é aquilo Ai Esse porta Não tá Fechado Vamos Isso Ei Caminhão Ah Ele passou Na hora Será Que Vamos lá Olha O Finalzinho Que Que E agora Galera Vamos pegar Essas moedas Aqui Deixa o like Se inscreve no meu canal Isso Isso Vamos pegar Essas moedas Aqui Isso Vamos pegar Mais Um imã E deixa o like Se inscreve no canal Vamos 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 Esse lugar Não parece Com o Luton Mas parece A cidade De Los Santos Do GTA Galera Vamos Pular Isso Tu pensou Aaaaaah Não 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 Vamos 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 Agora vamos Vamos derrubar E vamos Isso A gente Vem Aqui Pular Ainda Bem Mas a gente Não vai Gastar mais Dinheiro Agora Vamos Que Isso Vamos Para Abaixo Isso Pegando Esses moedas Aqui Vamos Lá E deixa O like Se inscreve Então Galera Espero Que vocês Não gostaram Do vídeo Deixa O like Se inscreve No canal Ative O sino Fui Tchau 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 Tchau